Olá meus amigos, saindo hoje aqui da Avenida Miguel Castro Vamos até a Avenida Rio Grande do Sul, na Cidade da Esperança Vamos dar uma passadinha ali pelo Cemitério do Barro de Bom Pastor Vamos passar no Bom Pastor Vamos cruzar aqui a Rua dos Potiguares Com a Miguel Castro Vamos em frente, quem conhece comenta Deixa aquele likezão para nós meus amigos Se você caiu de paraquedas se inscreve no nosso canal Deixa aquele comentário de onde você está assistindo nossos vídeos Responda a todos vocês E vamos para o vídeo meus amigos Continuando na Miguel Castro Essa aqui é a antiga Avenida 6, Amaro Câmara Na esquina aqui do Hospital da Liga Muita gente conhece pela Avenida 6 E vamos seguindo em frente Eu acho que aqui direto a gente vai sair em frente ao Cemitério, meus amigos Bom Pastor Bom Pastor 1, Bom Pastor 2 Mais uma rotatória aqui Tem que dar preferência a quem está dentro Eita Agora aí meta a cara Aí não espera não O Maí é bom deixando todo mundo Se você não meta a cara não passa Cruzamos aí a rua dos Caicóis Agora já estamos aqui na Coronel Estevam E vamos direto Vamos cruzar a linha do trem Aqui é a antiga Avenida 9, meus amigos Natal, Rio Grande do Norte Mundo dos Importados Ali em frente Não sei se pode fazer isso aí que esse rapaz fez Quem conhece comenta Eu acho que aqui já é o bairro Bom Pastor, meus amigos Primeira vez que a gente está passando aqui nessa rua Fazendo vídeo aí para vocês Aqui é o cruzamento da linha do trem Pare, olhe e escute Falei para vocês que aqui a gente ia sair em frente ao cemitério Aquele muro branco lá na frente já é o cemitério do Bom Pastor E vamos pegar a esquerda na Avenida Bom Pastor Essa é a famosa Avenida Bom Pastor, meus amigos Aqui é o cemitério, tem o 1 e o 2 A gente vai pegar aqui a esquerda Sentindo a esperança Já tem vídeo aí no canal mostrando aí o bairro do Bom Pastor Mas nunca é demais Nossa capital tem várias ruas Que ainda falta a gente explorar Muitos lugares ainda Que Josinaldo não foi Tem que ir mostrar aí para vocês, meus amigos Eu faço isso com todo prazer Hoje está fazendo um solzinho gostoso aqui Minha filha mora lá em Curitiba Diz que o frio lá está gostoso também, viu Lá é frio A gente para ir para lá, para se acostumar A gente está acostumado aqui no calor Mas se acostuma O terreno não baldei aqui, ó Aqui vale real Aqui na frente Vamos pegar a esquerda na Capitão Mogouveia A direita vai Desce para o quilômetro 6 O que a gente vai pegar aqui é a esquerda Tem um sinal ali na frente Ele é 3 tempos Abril E vamos seguindo Sentido rodoviária Vamos seguindo aqui na Capitão Mogouveia Por outros 200 metros 800 metros A gente pega a direita Na Avenida Rio Grande do Sul Já estamos na Cidade da Esperança Meus amigos Tem umas torres ali bonitas Na frente, ó Todas iguais Todas iguais Essa obra aqui E essa parte aqui é de concreto Essa parte aqui do Da pista Vamos cruzando a linha do trem Novamente Só que aqui já no bairro Cidade da Esperança Quando a gente entrar na rua Rio Grande do Sul A gente finaliza o vídeo Meus amigos Para não ficar muito longo Já é aqui a próxima Muito obrigado a todos Meus amigos Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.